Fala galera, eu sou o Chico Fala Dentro, dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de caça pokémon Essa série que vocês amam pra caramba, então já vai deixando aí seu beijo no like E se for possível, siga no Twitter e também no Instagram Então gente, olha só, hoje estamos aqui, meio que sozinho né, aqui no caça pokémon E a gente veio aqui para fazer um fóssil, é um pokémon fóssil sabe Você deve pensar, não, mas que negócio é esse daí, vai reviver um dinossauro Não gente, tem pokémon que é fóssil, tipo ele dá pré-história, ele não chegou E o que que é isso daqui? Nitro? O que que você tá fazendo? Nitro? Oi, o que que você tá fazendo aqui? Não é o que você esperava, tá, eu tava aqui passando pra comer Por que que você tava com uma coroa, com uma saia e com um violão? Não, eu não tava de coroa, ninguém me viu de coroa, ninguém me viu de coroa Ninguém me viu de coroa, ninguém me viu de coroa Eu vi, calma, calma, você era uma rainha, do que? Ai, tá bom, era uma peça que tava aqui perto pra ver quem era a melhor cantora Cantora? Eu tava disfarçada Disfarçada, calma, 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 Loki Você... é menina? Não, não, eu não sou, né? Eu tava disfarçado de menina, pro pessoal achar que eu só era menina, porque eu queria cantar Ah, se você queria cantar, você cantou o que lá? Canta aí pra nós Não, eu ia agora, mas você apareceu na minha frente Mas você ia cantar o que? Vai, canta, quero ver Vai Então vai, canta, vai, quero ver Boi, boi, boi Boi da cara preta Tudo bem então, tudo bem então E o que você veio fazer aqui então, nesse lado aqui da vila? Eu sei lá, eu tava passando aqui, vendo esse cara aqui Ah, essa mulher aqui, me chamou a Tersona, né? Bonita O que você tá falando de assunto? Mas tudo bem, Loki, tudo bem Olha só, Loki, hoje a gente veio aqui pra fazer um pokémon fóssil Você é que gosta de dinossauro, que eu tô ligado Dinossauro! A gente vai ter um tiranossauro rex aqui, Nitro? Então, é que ele não é bem um dinossauro, sabe? Ele é um pokémon fóssil, ele não é um dinossauro fóssil, entendeu? Ah, você falou fóssil, a primeira coisa que vem na minha cabeça é dinossauro, desculpa, é fóssil do hábito É, é fóssil... Entendi, Loki E pra gente fazer esse dinossauro, Loki, a gente precisa do quê? A gente precisa dessa fóssil machine, que é a máquina de fazer fóssil A máquina de limpar fóssil, que no caso é o fóssil cleaner E não são tão difíceis de fazer É mais ou menos, sabe? Tipo, é o nível médio de fazer difícil Tá Ai, cansei, tô com fome Faz uma comidinha aí, Nitro Eu sei que gordinho sempre tem comidinha Você cansou do quê? Você não fez nada ainda? Olha, eu vi andando, é canso andar? Ah Canso andar É Mas você não se diz ser o Loki Gamer, o cara magro, né? Do tudo? Não, não, eu não sou magro, eu sou fitness Você é fitness? Uhum Oh, tem um pokémon que chama pra batalhar É um Pikachu, calma É um Pikachu Uh, ele é mó bonitinho Captura ele Não Eu já tenho um Pikachu, Loki Sério? Vou chover Saca só Vai, Pikachu Nossa, que bonitinho Eu tenho um pokémon mó forte também Ele é poderoso É o pokémon mais forte Oh, a mulher correu aqui do nada É o pokémon mais forte do mundo, quer ver? Uh, ele é lendário? É lendário, ele é muito bom É, tá Cê tem um lendário, Loki Como assim? É, mas ele tá machucado Tem que relar ele Onde é que tem? Ah, ó, Loki, cê pode? E ali não cê tem o pokémon que é pra cá Vem cá, me segue Vem cá Nossa, cê vai ver que ele é poderoso Uh, esse negócio aqui é mó ruim, montanha Aqui, ó Né, aqui, né? É, aí mesmo, aí mesmo Aí, ó, o vermelhinho E o velhinho aqui, ó Cê fala com o velhinho? Hum, eu falo, falo Ele é mó gente boa Cê tem que falar com ele assim Cê fala assim Cora no pokémon, amigo Ele fala assim Hum, tudo bem, amigo Entendeu? É, velhinho Vou tocar a música pra você Entra em mão Ele gostou, viu? Peguei a viola e fui trabalhar É isso que cê ia cantar pra ele? Ó, ó, ó Aqui, ó, aqui, ó Melhor pokémon Se preparar Vai Ó, Loki Eu não sei se você sabe Mas isso daqui não é lendário Não, não, não É lendário, sabe por quê? Por quê? Porque ele canta Canta, Cindaquil Cindaquil Viu? É a música dele Ele fala o nome dele? Ó, se for assim O meu bigachou também fala É, ele canta Aqui, ó Cê viu? Ele canta Não, mas não fala Do jeito tão romântico Cindaquil Ele já ganhou prêmios Prêmios de música romântica Ah, prêmios? Existe isso? Um prêmio de música romântica? É, ó Tá falando, então? Ah... Cidaquil E... Não, mas calma, calma Tipo, pra nós que é humano A gente não entende O que ele tá falando Loki, cê sabe? Não, ele tá falando Que esse Nitro é um gordinho Mas ele tá falando a verdade Ele... Calma O Nitro é um gordinho Não é uma música? É, sim É uma música romântica Romântica? É, porque todo mundo Se apaixona por um gordinho Porque tem que amar muito mesmo ele Ah, então tá vai Então você tá falando Ó, Loki Vamos voltar ali pra nossa casa Porque eu fui pegar aranha também, né? Além do mar, além do mar, né? Ô, Flanice Você quer enfrentar o meu Pokémon? Mas eu tô com o level 5 Mas vamos lá, vai Mas não era lendário? Você falou que era lendário? Ah, ele era lendário na música Não na luta Ah, entendi Ô, esse é injusto Um Grey Ninja é level 37 Ele é shiny Também? Vai lá, então Vai Cindaquil Ai, Loki Eu acho que Eu não fui dessa vez Que você derrotou eu, Loki Mas quem sabe, Loki No futuro você consiga Ser um líder de ginásio Inclusive, Loki Você tem isso daqui? Calma, eu vou te mostrar Vou te mostrar agora Pera aí Só deixa eu só Aqui, ó Você tem isso daqui? Não tenho Mas eu não sei nem o que é isso É uma insígnia De pena, Loki Cadê? Aqui, ó Uma pena aqui, ó Que pena sua? Ah, mas o líder do ginásio teve pena de você? Ah, ele teve pena de mim E deu pra mim Cadê? Deixa eu ver Aqui, ó Toma pra você Você ganhou? Ganhei dele Eu fui lá Eu dei uma churna Ele foi só Eu dei uma Eu usei meu poder da capoeira Eu dei um chutão nele O que você tá fazendo, Loki? Loki, devolve esse negócio Loki O que você tá pensando? Tudo bem, então Você tá vendendo esbola aí na frente, Loki? É, exatamente Você pensou? Eu não tenho dinheiro pra voltar pra casa Eu vou vender essa insígnia aqui no mercado negro Não, não Foi muito difícil conseguir essa insígnia Por que que tu tá com essa roupinha da equipe, Loki? Agora que eu tô percebendo É porque eu sou do mal, Loki Você não sabia? O que que foi? Vou fugir Você não vai fugir pra onde? Não tem pra onde você fugir, Loki Eu sou do mal, Loki Eu tô te vendo ainda Não tá, não Você não tá olhando pra mim Tá falando tanto bem, então Olha só Eu vou conseguir agora, Loki Fazer a primeira parte das máquinas aqui Na verdade eu vou conseguir fazer tudo Porque eu já tenho Eu tenho acho que quase tudo, eu acho Pera aí, vai Vamos fazer a base do negócio Que no caso precisa de platínio Platínio Ai, eu fiz duas sem querer Ai, meu Deus do céu Pera É bom porque é uma pra mim e uma pra você Não, Loki Eu não vou dar pra você Ah, eu tô aqui fazendo o que, então? Não, não sei Eu te dou batata Opa, aí tudo bem Eu faço uma pra você também Você me gosta de batata Aí tudo bem Aí, aí, aí Até aceito Tá, Loki Eu vou dar um trabalho pra você, pode ser? Tá bom, capitão Vai, vai, Loki Pelo seu primeiro trabalho Da equipe Rocket Você quer se tornar um Da equipe Rocket também, não quer? É... Eu quero ser do mal, é isso? É, se você quer Você quer entrar pro lado do negro E a força, Loki Você quer entrar? Quero Não, então tá mais Você quebrou meu vidro Vai levar castigo Agora a gente tem que quebrar Amaral, borou, borou Essa daqui é minha casa Ah, é verdade A gente tem que quebrar a casa dos outros, né? É, você é burro, Loki Vai lá pegar um pouco de água, Loki Vai lá na plantação E coleta Beleza Vou pegar água Porque os malandros não mandam na gente Que malandro A gente agora é bruto Tá ligado? Você tá falando É, ô Nitro Porque se a gente for da equipe Rocket A gente tem que ter uma gíria nossa E qual que é a nossa gíria, Loki? A nossa gíria é pesada Desse jeito Tá ligado, meu irmão? Tá ligado, meu irmão? A equipe Rocket Chegou pra falar Vai se dar com ele Essa é a nossa musiquinha agora É verdade, né? Porque lá no desenho A equipe Rocket tinha aquela Equipe Rocket É, Jesse, James A gente tem que ter uma música Dentro Loki É E se dar com eu Caraca, adorei, Nitro Boa ideia Tô pensando até no marketing agora Eu gostei Vamos cantar essa música aqui na frente Pra ver se o pessoal gosta É verdade Vê se o pessoal gosta da vila Calma, calma Eu vou fazer primeiro o computador aqui, Loki Fazer o computador Já sei A gente tem que encontrar o Ash Pra gente ficar fazendo isso o tempo todo É verdade, né? A gente tem que atrapalhar a vida dele E ficar falando Então, eu sou o Loki Aí ele fala Eu sou o Nitro E eu Nitro E esse é o Sindacuil Sindacuil Aí eu falo Sindacuil, é isso aí Né? Sindacuil, kill, kill É verdade Uh, mó bonita essa máquina, velho Sim, sim Essa máquina aí É pra gente meio que fazer o fóssil nascer, Loki Problema Que eu não tenho Tá faltando um Uma placa de alumínio Que eu não tenho, Loki Eu acho que a gente vai ter que ir lá pegar E pra mim pegar os fóssil que eu encontrei, Loki Vem comigo Vem comigo Me segue Me segue, amigo Tá bom, amigo? Tô indo atrás de você É comida? Comida? Não, não é comida Eu queria que fosse Mas não é não Fazer o quê? Calma Vem cá Você tem que usar o poder do macaquinho, hein? Tá, tô indo atrás de você Agora equipe Rock A gente tem que se movimentar aqui pelo mapa, né? É verdade Eu já tô cansado já Meu Deus do céu Mas a gente é dupla da equipe Rock E aí, aqui, ó, Loki Esse daqui é o fóssil É tipo uma pedra com manchinha Toma Tá, peraí, peraí Porque é assim, né? Não é na cabeça, Loki Olha só Esse aqui é um fóssil Fóssil cérebro Tá escrito Já sei Agora a gente faz um dinopídia, né? Não, Loki Isso aqui não é dinossauro, Loki Ah, desculpa Eu sempre lembro Eu faço com dinossauro É muito parecido com Ai, tem um Nossa, esse aqui eu não tinha visto, não Peraí Tem um aqui, ó Calma O duro aqui eu acho que vai dar pra fazer Só um, dois, eu acho Porque a máquina também Não é mortal Ô, Nito Não dá pra comer isso aqui, não Loki Isso daí é uma pedra, Loki Isso aí é tipo Meio que um bicho morto É guardado Ué, mas a gente não come É, franguinho empanado, assim A gente não pega o negócio Do osso, do frango É É É verdade Pior que você tá certo É Eu acho que eu vou morrer agora Pra ver se vim com a gente ficar linda Até que faz sentido, assim, sabe? Na minha cabeça, pelo menos Aqui Na cabeça de God Sem fazer sentido comigo Vamos voltar lá pra casa, Loki Eu já consegui já O que a gente precisa E eu consegui também os fósseis Então, pelo menos A gente já tá Tudo certinho pra gente fazer O nosso primeiro fóssil Pokémon, Loki E eu acho Tem como escolher qual Pokémon Ou vem Eu lembro que tem um cabo top Tem vários Pokémon da hora Tem o Aerodactyl Não, não, não Tem como sim escolher sim, Loki Mas é que tipo Cada fóssil desse aqui É um Pokémon, tá ligado? Tem o coberto Tem esse daqui Que cada um representa um tipo de Pokémon Entendeu? Ah, então tem que encontrar o fóssil específico Pra mim era um fóssil que dava pra qualquer um Não, não, é Não Esse daí é só um dinossauro, Loki Se você pegar aqui Acho que ela Cumprou aqui Mas tudo bem O Loki tá pulando Tô aqui, ó Em cima da Tô também, então Ô Loki Mas tipo assim Se a gente Vamos supor Cada um tem um símbolo, né Tem esse daqui Que é o fóssil coberto Que parece tipo uma conchinha Tá ligado? Então Provavelmente Ele é um Pokémon Tipo uma concha Tem esse daqui Que é coberto Que parece Esse daqui Eu realmente não sei o que que é Tem uns desenhos que eu não sei Não, Loki É muito difícil É Mas aí você faz o Você não é um professor bom De Pokémon? Ah, eu até que sou bom Mas Bem Ó, já que é um trabalhão A gente fazer isso Vamos fazer o seguinte Eu tenho que amassar Esses bauxites aqui Pra fazer aquelas Mais plaquinhas, tá gente? Então eu vou fazer o seguinte Na hora que eu terminar De fazer as plaquinhas E a gente fazer A máquina Que limpa os fóssil Eu volto aqui pra vocês Beleza? Olha só, gente Voltamos aqui Então A gente fez essa máquina Aqui de limpar o fóssil E no caso Eu limpei Os cinco fóssil Que a gente tem, né? E, e, e Ah, não Eu esqueci de limpar aquele Beleza Vamos fazer o seguinte Loki Já que o Loki Ele está batalhando Contra o Pokémon Eu tive uma ideia, Loki É Que ideia, Nitro? É sim Olha só Eu tenho quatro fósseis Aqui na minha mão E eu queria que você falasse De um a quatro Um número Eu iria colocar E ver qual Na verdade agora Agora eu tenho cinco No caso, né? Então de um a cinco Pra ver qual Que vai nascer Tipo Três Três Esse aqui Chama fóssil do crânio Olha Olha Ele está formando Aquele Pokémon Que parece um dinossauro Sabe Será que é esse? O que é o nome dele? Ai Acho que é Eu sei qual que é Eu estou ligado Qual que é Só que O Duro que parece Parece ter uma cabecinha Que tem uma rocha Que parece estar sendo um ovo Do buraco O Duro que Olha É muito bonito Esse negócio Está sete por cento Já está oito por cento E já está nascendo tudo Enquanto nisso Eu queria mostrar Como está a nossa casa Por enquanto Porque Eu tive que reformar Bastante a Lenhoff Então ela ficou Tipo meio que assim Sabe Eu mudei essa janela aqui Que o Loki quebrou Ai meu Deus do céu Eu coloquei Essas cercas aqui E Eu fiz esse detalhe Aqui E eu fiz aquela janela também E basicamente Eu só fiz umas janelas O que? Eu também ajudei Ajudou nada O Loki ficou parado ali Isso é verdade Põe o outro falo em mim Ajudei em várias coisas Quebrando meu vidro né Não Mas isso aí é porque Eu tive um impulso De equipe Rocket Impulso É verdade Porque você agora É o iniciante Da equipe Rocket Inclusive A gente pode fazer Um uniforme pra você Só deixa eu ver Se a gente O duro que eu acho Que a gente não tem Os minérios ainda Tudo pra fazer Um uniforme É verdade Como assim fazer Um uniforme pra mim? Ué Uniforme da equipe Rocket Você não é da equipe Rocket? Mas aí Como é que vai ser A armadura? Ué Vai ser uma armadura Top 10 Você não é A Jesse? Hã? Você tem que ser a Jesse Se eu sou o James Você tem que ser a Jesse Não é? Eu sou a Jesse Não Eu sou a Laca A Laca A Laca Gamer Eu sou a Laca Você é a Laca? Entendi Entendi Sou louquinha Ah então Então o Loki Vai ser a Mulher da equipe Rocket No caso vai ser A Jesse Que no caso é a Laca Que ele tá falando E É O Sidakui O Sidakui Vai ser o nosso Miau Pode ser? Pode ser Pode ser Como é que ele fala? Ele fala Sidakuiu É isso aí É isso que ele fala? Sidakuiu Kiu Kiu Ai meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte Gente Olha só Na hora Que isso aqui dá 100% Eu volto pra vocês Porque senão vai demorar Muito Mas muito tempo Pokémon fóssil Ele já nasceu E o Loki tava certo Era aquele Pokémon Cabeçudinho E aqui na tela Tá escrito Pokémon Restaurado É isso mesmo? No dinossauro Não sai de mim Pior que ele parece um dinossauro Eu diria que ele parece muito Na verdade ele não parece Ele é um dinossauro Como assim ele é um dinossauro? Ué Ele é um dinossauro Pokémon A gente sabia disso não? Na verdade não O nome dele é Cranidos Olha Parece que é o nome de dinossauro Nidoso Termina com Nidoso Pra mim é dinossauro É isso mesmo Que Cranidos Cranidão O nome dele é Paxinophosaurus Que é Paxinophosaurus Que é rapaz? Ele é o Cranidos Não é rapaz O Dury que Eu ouvi falar Que a super evolução dele É muito forte A última evolução dele Caramba Olha como ele é gente Ele é mais bonitinho E ele vem com 1 de nível É meio fraco É meio fraco Mas mesmo assim É muito legal Porque ele é pré-histórico Ele é tipo Na época do dinossauro Que o Loki tanto gosta Ah eu gosto hein Eu gosto da época do dinossauro Porque você vivia lá pra casa Não Eu era morto Caçador de dinos Da América Latina Ah é Entendi O Loki também é um caçador Da América Latina Pelo amor de Deus gente Eu até um dia queria fazer Um time de fóssil Mas pessoal Olha só Isso vai ficando Para o próximo episódio Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha para seus amigos Como é que ele dá beijo no like Ué Você pega o seu beijo Dá um beijinho no like Assim Vai molhar o tablet O celular Vai não Tem que dar um beijinho no like E também Se for possível Ativa a notificação Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui